Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o irmão trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o método de você estar pegando ou doando carros, aeronave Qualquer tipo de veículo que o seu amigo tenha Tá bom galera, então esse método após a atualização de hoje está funcionando Tá bom galera, tá top demais, então arrebenta no botão de like aí sem dó Beleza, o método é muito fácil, tá bom galera A gente precisa estar numa sessão de convite ou de amigos privados, claro Se você quiser fazer numa sessão pública você faça, mas pode ser que alguém venha te atrapalhar Tá bom, então o método funciona como galera Você vai precisar da ajuda do seu amigo que vai te passar o veículo Claro, tá bom, só ajuda de um amigo só Então quem está me ajudando aqui é o Scott13 Valeu parceiro, brigadão pela força Tamo junto, valeu demais Já mandar um salve aí pro Vilhena Tá do comando Los Hermanos Clan Tá, e também o Mac Nativo tá chegando com nós aí Tá no Los Hermanos VIP Beleza, membro VIP do canal E tá aí um outro brother aqui, é o Jodiamar Ah, esse mano aí, um salve pra você que tá com nós aí na sessão também Tá bom Mandar um salve pra rapaziada que tá aqui no grupo também comigo aqui Bola King Israelense Tá, valeu meus parceiros, brigadão pela moral de sempre aí Tamo junto Galera, o método então funciona como? Eu que vou pegar o veículo do meu amigo Preciso ter o centro de operação móvel E dentro do centro de operação móvel Tem um veículo que a gente vai perder No caso eu estou usando uma moto Fagio Tá, e o meu amigo Vai precisar ter o com Tá ali do outro lado, ó Meu amigo tem o com dele Tá ali do outro lado O Scott deixou ali no esquema E ele vai me passar esse Terrorbyte aqui Insano, tá bom galera? Frisando que o Terrorbyte que ele vai me passar É um veículo que está em vaga de carro Tá bom? Então é esse Terrorbyte aqui topzera Beleza, então funciona como? Eu vou subir nessa moto Minha Fagio Ela está armazenada dentro do centro de operação móvel meu Tá bom? E é o seguinte É... Eu já armazenei ela lá dentro Saí e estou com ela aqui do lado de fora Tá bom? Vamos precisar ter um modo de mira diferente Tá? Eu estou com trava leve E eu tenho amigos meus que estão com um modo de mira diferente Que é modo de mira livre assistida E está em outra sessão Tá bom? Então você precisa seguir um amigo com um modo de mira diferente Galera, o meu amigo aqui, ó O Scott ele está aqui na loja do Xbox Tá bom? Quem estiver aí jogando no PS4 Vai entrar na Playstation Store O amigo vai ficar nessa tela aqui Tá bom? Então o meu amigo já está Vou vir aqui no centro de operação móvel no meu Vou dar seta pra direita O meu amigo vai descer da moto Ele já desceu Agora ele pode sair da Playstation Store E subir na moto novamente E entrar de novo na loja aí do Shark Card novamente Tá bom? Então o meu amigo já vai entrar de novo na loja E aqui é o seguinte Eu preciso clicar no estacionamento Então eu que vou pegar o veículo Não preciso ter a Penthouse aqui no cassino Somente eu ser afiliado O que é afiliado, irmã? Você entra lá dentro do cassino Vai na recepção e paga 500 dólares Pra você virar um afiliado do cassino Tá bom, galera? Então aqui é o seguinte É... É... Vou clicar aqui Para entrar no estacionamento Tá bom? Aqui, ó Cliquei e fiquei congelado Tá bom? E agora eu vou apertar o menu do Xbox Tá, galera? E vou estar voltando aqui E a gente vai ficar um minuto nessa tela aqui Tá bom, galera? Então assim que passar um minuto Eu volto com vocês Tá bom, galera? Então após aí passar um... Mais ou menos um minutinho O seu amigo vai cancelar a loja do Shark Tá bom? A gente vai entrar numa tela preta infinita Beleza? E agora é o momento que a gente segue um amigo Que está com o modo de mira diferente Tá bom? Então eu vou seguir o meu amigo bola Que tá lá em outra sessão Lá com o modo de mira diferente Tá fazendo os grits lá Com a rapaziada Tá? Vou clicar aqui para entrar no jogo Tá? Vai vir a primeira mensagem de alerta Eu confirmo E a segunda eu cancelo A gente vai aparecer na moto Botão menu Tá? É aqui do... Do Xbox Ou Options Se tiver no PS4 Beleza? Clico em Kit Criminal Volto Automaticamente o personagem vai morrer Tá bom? E a gente vai aparecer ali Mais ou menos em frente do cassino Beleza? Então o método, galera Isso continua funcionando Você tem que aproveitar De adquirir vários veículos do seu amigo Beleza? Eu já vou aproveitar E vou pegar aqui O Terrorbyte Mod Tá? Com Roda Bane aqui do meu amigo Beleza, galera? Então agora o processo funciona como? O meu amigo Que tá me doando o veículo Vai entrar Dentro do centro de operação móvel dele Tá bom? E vai me mandar um convite Olha aqui Temos já aqui outro Terrorbyte Mod Aqui com Roda Palito Do Beck Nativo Parabéns, parceiro Esse Terrorbyte aí Tá zica demais Hein, mano? Placa em Ancton Mod Top demais É do Natal, Beck? Ele tá falando aqui, galera Que esse veículo é do Natal Já tá aí, ó Vermelho e branco, tá? Então Veículo do Natal Já tá aí, ó Já estamos Se preparando aí Pro Natal, beleza? Gorrinho do Natal Logo, logo Tá chegando aí E você tem que ter O seu veículo Natalino Que é o Terrorbyte Do Beck Nativo Tá bom? Então vamos lá Mas frisando, galera Que é negociação Ele acabou de falar aqui Que não adianta pedir Tem que ter a moeda de troca Então Como vocês sabem Veículo no GTA Tá dando até morte Tá bom? Então vamos lá, galera Então aqui é o seguinte Vamos Ai, galera Vamos entrar aqui Tá bom? No veículo do amigo Que vai ser puxado Agora o meu amigo Scott Manda Um convite Dentro do com Ele já mandou Agora eu vou vir aqui Vou aceitar o convite Vou entrar numa tela preta Infinita Vou seguir um amigo Que está Com o modo de mira Diferente que o meu Tá bom? E vou clicar Pra entrar No jogo Tá bom? Então o que que acontece? Entrei aqui Cliquei pra entrar no jogo Tem que vir a mensagem de alerta Como sempre O bola É super bugado Não dá pra seguir esse cara Ele é do mal Tá bom? Então eu vou seguir o israelense Que é mais do bem Mais tranquilo Né? Tem uma paz de espírito melhor Não tem aquelas energias carregadas Tá? E aí também Tá, galera? Também tá possuído Não é do bem também Não carregou também Tá bom? Então dá pra ver Que os caras Não tá com energia Muito legal Né? Dá pra ver que os caras Não tá muito legal Tá bom? Então vamos tentar Desbugar aqui, galera Vamos seguir aqui, ó Vou seguir o meu próprio amigo Que tá na sessão Pra ver se o espírito do mal Que tá nos meus outros amigos Lá Que tá em outra sessão Saia, né? Tem um descarrego aí De energia Tá bom, ó? Agora, né? Sai em nome de Jesus agora Então vamos lá Vamos seguir aqui o amigo Novamente Tá bom? Vamos ver se o bola já Já parou de De tá com as energias Negativas Beleza? Olha lá, ó Não adianta Tá possuído Né? Não adianta Tá tomando É doido, tio Aí, galera Carregou, tá? Confirma a primeira Cancela a segunda Tá? O espírito acabou saindo aí Tranquilo Tá bom? Não precisou nem chamar o padre Quevedo Beleza? Então agora é o seguinte, galera É só É só vocês aguardar aqui E vai ser puxado Pra dentro do centro De operação móvel Se caso no meio desse tempo Aconteça um poster guy Apareça uma sombração Alguma coisa Você corre Pra alguma casa de oração Imediatamente Porque isso não é normal Tá bom? E aí vocês acham que eu vou cortar Essas partes do vídeo Não vou cortar Vai ficar assim Tá bom? Vai ficar desse jeito Se eu soltasse aqui O áudio da galera Que tá no grupo Os caras não param de dar risada Tá tudo passando mal Mas enfim Esse aqui É o método Tá? De você tá tirando Poster guy Dos joys Do seu amigo Tá bom? Olha lá, galera Puxou Tá? Puxou Então agora Nesse momento Está tudo tranquilo Então você agora Você vai E agradeça a Deus Agradeça a Deus Por mais um dia de vida Agradeça aí Que você conseguiu Mais um veículo Do seu amigo E olha aí Não tá muito de Deus Esse bagulho não Vou correr daqui, mano Então tá Galera, então tá aqui Agora eu vou chamar O meu veículo Do centro de operação móvel Solicitar o veículo Do centro de operação móvel E aí vamos ver Se realmente O espírito saiu Com sucesso E a gente conseguiu Concluir aqui O grit Tá bom? Propriedade Centro de operação móvel Não dá pra chamar Vamos ter que retornar aqui Meu Deus Então vem aqui Motoclube A gente retorna aqui Agora vem Propriedades móveis Centro de operação móvel Solistar veículo pessoal E vamos ver Se deu certo Se duplicou O veículo do amigo Pra mim Tá bom, galera? Frisando aí Que o seu amigo Não perde o veículo Ele continua Com o veículo dele Tá? E o veículo dele É duplicado pra mim Aí, galera Para um do lado do outro Tô falando, mano Esse bagulho é muito doido Aí, ó Um do lado do outro Tá bom, galera? Pra você ver aí Que a sintonia é forte Irmão do games na área E rebenta no botão de like Funcionando O método de pegar Aeronave Veículos especiais Carro, moto Tá? Se você sentar Na escritório Se você sentar Na cadeira Do seu escritório O prédio vai ser puxado Pra dentro do centro De operação móvel Beleza? Brincadeira Brincadeira Tá bom, galera? Não vai ser puxado Vai vir só a cadeira Não, brincadeira também Não vai vir nada É somente veículos Aeronave Tá bom? Então tá aí Caramba, que porra é essa aqui? O beck nativo Tá raparigueiro? Olha lá Colocou uma roupinha De rapariga véia Com cabeça de unicórnio É isso aí, moleque Não sabia que você tinha Cortado pro outro lado Mas independente Você continua sendo meu amigo Tá bom? Muito obrigado Por ter assistido esse vídeo Até aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto Tchau